Fim de ano, festa de Natal, festa de Ano Novo, quase todo mundo, inclusive eu, sai do regime. Fica difícil controlar as calorias, mas e do restante do ano? Como é que fica? É difícil mesmo, né? Como que a gente pode ajudar as crianças, então, a ter uma alimentação mais sadia? A repórter de Zabatista conversou com o educador e psicólogo Marcos Meyer sobre o assunto. Vamos comer salada? Qual é a reação do seu filho a essa pergunta? Como estimular, fazer com que as crianças comam alimentos saudáveis? Esse é o nosso assunto com o consultor em educação Marcos Meyer. Existe uma forma aí de fazer as crianças comerem esse tipo de alimento sem aquela briga toda, Marcos? É, existe alguns segredinhos, sim, que a gente precisa prestar atenção, né? É normal a criança falar assim, eu não gosto disso, eu não gosto de tomate, eu não gosto de tal coisa, não gosto de salada. E aí as mães acreditam na história e não oferecem mais. Não dá, a gente tem que sempre colocar no prato da criança salada e os legumes, sempre. Por quê? Porque a criança acaba se acostumando a ver aquele tipo de alimento no prato e aí dessensibiliza a visão. De tantas vezes que está ali no prato, dessensibiliza o cheiro. Então a criança vai se acostumando a ver, vai se acostumando a cheirar e aí logo ela aceita melhor colocar na boca. Daí coloca na boca um dia, ah, não gostei. Ah, amanhã você tenta de novo. A gente tem que falar assim, sempre de uma forma positiva, como se a gente tivesse certeza que essa criança vai sim comer salada e legume. Porque se a gente aceitar, acreditar que a criança não gosta e não vai comer, a gente diz, ah, eu sei filho que você não gosta. Aí você reforça o comportamento da criança, ela não vai querer comer mesmo. Aí ela assume mesmo que não gosta ou mesmo que ela fosse gostar, acaba cortando isso. É, acaba gostando. Exatamente, acaba cortando. Então a gente tem que fazer de conta assim, que essa criança ela não come agora, ela não gosta agora, mas vai gostar. Agora, como que ela vai gostar se eu não ofereço a salada e o legume? Eu tenho que sempre oferecer. Então o prato tem que ter sempre a salada lá, um pouquinho. E outra dica é, não coloque, não enche o prato da criança. Por quê? Porque ela não dá conta de comer tudo e aí ela começa a se acostumar a deixar comida no prato. Coloque bem menos. O que que acontece? Ela come tudo e você daí reforça o comportamento de comer tudo. Uhul, parabéns, comeu tudo, meu filho, que legal. Aí o que que acontece? Quando tem salada, o que que vai acontecer? Vai deixar? Não, pra ganhar aquele elogio é melhor eu comer. Vou comer tudo. E aí vai comendo. Mas então ponha menos, porque daí você incentiva a criança a comer tudo. É bom ver o prato vazio então. É bom, é bom, é bom ver isso. Porque sempre deixar comida no prato dá esse negócio, ah, eu não gosto. E daí a salada vai ficando, o legume vai ficando. Claro, come só o que gosta. O que gosta. E agora, salgadinho, batata frita, tem tantas opções por aí. Oferecer ou não, qual é o equilíbrio? É, pois é, a gente não precisa ser radicalmente contra, né? Nunca vai entrar salgadinho e batata frita aqui dentro de casa. Não, não precisa ser assim. Ele pode servir como exceção. Agora, a dica para os pais é o seguinte. Deixe a amostra, deixe com mais facilidade, à vista da criança, banana, maçã, morango, as frutas. Deixe as frutas. Ah, estou com vontade de comer alguma coisa. Ah, vamos comer uma banana. Olha aqui, olha ali, que gostoso e tal. Então, as frutas têm que estar na amostra. O que está acontecendo em muitas casas? A criança vai, não vê nada de fruta, não vê nenhuma fruta, vai na dispensa, vai no armário e encontra batata frita, pacote de salgadinho. É isso que ela encontra. Claro, vai comer isso, porque é isso que está sendo oferecido para a criança. Então, diminua um pouco esse tipo de alimento que a gente diz não tão saudável e coloque os alimentos saudáveis à amostra com bastante facilidade. E às vezes as crianças nem experimentaram nada, por exemplo, um tomate. Nunca experimentaram direito um tomate e dizem que não gostam. O que a gente pode fazer? É, a gente diz, ah, você não gosta ainda. Aí você fala assim, ah, é, você não gosta. Não, ah, você não gosta ainda, mas logo você vai gostar, porque é uma delícia. E uma outra coisa também, quando a gente vai, por exemplo, vai comer uma banana, tem que comer essa banana assim, mostrando para a criança o quanto que é gostoso. Hum, ah, essa daqui, essa daqui tem um gostinho tão legal no finalzinho, parece que dá um amarguinho assim, bem no final. Não, experimenta, filha, para você ver, não quero, ah, então você vai perder esse amarguinho no final. Não pode dizer que o amargo é ruim, esse amarguinho no final, a gente fala assim, parece que é até gostoso ter um amarguinho no final. Quer dizer, a nossa reação, a nossa forma de apresentar o alimento e a reação que a gente tem com o alimento é muito importante para a criança. É, porque a criança aprende muito com a nossa reação. Se a criança diz, não gosta, daí a gente diz, ah, então come isso daqui. Então a gente reforça o não gostar. Então se ela diz que não gosta, ou eu não quero comer, eu não vou comer, quando ela fala isso, você não reforça o comportamento. Diz, ah, depois você come, ah, amanhã, amanhã vai estar mais gostoso. Então a gente fala de uma forma que a gente mostra para a criança que é gostoso comer e que ela vai poder comer isso no outro dia. Em relação a bifes, você deixa a criança escolher dependendo da idade ou a mãe que tem que escolher? A mãe que sabe o que é bom para a criança? Depende se esse bifê é diário ou se é de vez em quando. Ah, de vez em quando a gente vai num restaurante, deixa a criança, deixa ela escolher, é de vez em quando. Ela aprende a escolher, ela aprende a comer e daí você diz, pode pegar do que você quiser, mas tudo que você pegar vai comer. Então essa é a regra, né? Pode pegar qualquer coisa, mas tudo que você pegar vai ter que comer tudinho que você pegar. Daí a criança tem que aprender a se planejar, aprender a pegar pouquinho. Ela vai ter uma série de aprendizados nisso. Ah, mãe, eu peguei demais, viu? Amanhã não pegue tanto assim. Você vai ter que diminuir a quantidade, você está deixando muito. E para a gente finalizar, vamos pegar no pé de algumas mães aí. Açúcar na mamadeira. Esse é um crime. Criança não precisa de açúcar, né? Ela não precisa de açúcar. E está lá, açúcar, a mãe já coloca, ah, mas é que se eu não colocar açúcar, eu não mama. Mentira. A criança pode ficar anos sem ter contato com açúcar, sal em exagero. Não precisa dessas coisas. Na mamadeira a gente não coloca açúcar em hipótese nenhuma. Se a criança não quiser, deixa ela. Tomou a mamadeira, não gostou, deixa daqui a pouco, quando a fome está maior, vai vir tudinho. Tá certo, muito obrigada pelas dicas e vamos mudar os nossos hábitos antes para ensinar as crianças. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Gisela, uma verdadeira aula do Max Meier, viu? Ótimas dicas, preciosas. Preciosas, é verdade.